O que eu perguntei no começo? Qual a dor que está linkada, que está ali bem paralela, quase que grudada com a fibromialgia? É o esporão de calcânio? É a dor de cabeça que está ali? É a ansiedade? A ansiedade a gente já falou um pouco. É a depressão? É o pânico que gerou fibromialgia? É a insegurança? O que você acha que é mais forte aqui? Para você, o que é mais forte? Que é um fator causal da fibromialgia. Vamos falar sobre as infinitas dores da fibromialgia. Mas infinitas, será que não tem fim? Será que não tem fim as dores da fibromialgia? Eu sei que tem um jeito de controlar essas dores. Eu sei como fazer e ensino como dar um basta nessas dores, aspas, infinitas da fibromialgia. Eu sou Roberto Rodrigues, professor Roberto Rodrigues, especialista em reflexologia podal, especialista em dores crônicas, em especial a fibromialgia. Sim, eu sou especialista em fibromialgia, trabalho com clientes com fibromialgia, controlo essas dores. Várias clientes, a maioria delas se declarando completamente livre dessas dores. É isso que eu quero para você, se você sofre com a fibromialgia. E é isso que eu quero para você, ensinar você, você que quer aprender aquilo que eu faço. Porque se você aprender como controlar as dores da fibromialgia, eventualmente se você tem dor, você vai fazer auto-aplicação e vai melhorar. As pessoas no seu entorno vão ficar sabendo que você melhorou. Se você melhorou, as pessoas ficam sabendo, as pessoas vão querer também. As pessoas querendo também, você encontra um motivo a mais para você viver. Sim, você encontra um motivo a mais para você viver, um motivo a mais para você ser feliz, trabalhar, ajudar pessoas. E mais do que isso também, a satisfação de poder ajudar alguém que sofre é você ser recompensada por aquilo. Isso é muito fantástico e é gostoso a gente receber um elogio, uma pessoa que agradece, né? Nossa, obrigado, obrigado, obrigado porque você aliviou as minhas dores. Isso é muito legal, é gostoso, é bom a gente ouvir essas declarações dos nossos clientes. Mas também é muito legal quando a gente começa a trabalhar e ter resultado financeiro. Sim, ter resultado financeiro, dinheiro na mão, dinheiro no bolso, trabalhando, ajudando pessoas. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, que várias pessoas responderam, vieram resposta de toda a ordem. Teve pessoa que quer saber sobre esporão de calcânio alinhado com fibromialgia. Tem pessoas que querem saber sobre enxaqueca, nossa, minha fibromialgia e tal, afeta muito a dor de cabeça. Outras pessoas falaram, ah, professor, a ansiedade, né? A ansiedade fica demais, aflora demais a ansiedade quando eu estou num quadro agudo de fibromialgia. Outras pessoas me disseram, depressão, eu estou muito deprimida. Deprimida, a depressão, a dor, depressão, depressão e dor, eu vou entrando num buraco, sabe? Eu vou me sentindo num buraco. Então tem pessoas que querem que eu fale sobre a depressão alinhada com a fibromialgia. Outras pessoas me falaram da insegurança, né? Insegurança, né? Eu tenho, o pessoal fala, poxa, eu tenho tanta dor, tanta dor. Eu fico insegura procurar um serviço, eu fico insegura para fazer um monte de coisa. Por quê? Porque se eu estou vivenciando um momento de muita dor, se eventualmente eu arrumo um trabalho numa empresa e as dores chegam, como que eu faço? Não consigo trabalhar, vou ter que ficar faltando serviço, patrão não vai gostar, patrão vai ficar de olho, eventualmente eu vou perder meu trabalho. É um monte de situações. E outras pessoas também comentaram sobre a renda extra, falando sobre fibromialgia. Tem pessoas já mais, acho que já tem pessoas já se vendo, né? Já se vendo sem a fibromialgia. E essas outras pessoas que já se veem sem a fibromialgia, eu acho que porque já vem me acompanhando há mais tempo, vem fazendo auto-aplicação e vem tendo resultado. E tem pessoas que já estão saindo do quadro da fibromialgia. Só por assistir eu aqui, assisti eu aqui todos os dias falando, orientando, fazendo auto-aplicação. Tem várias pessoas que já estão saindo do quadro da fibromialgia. E aí essas pessoas que estão saindo do quadro da fibromialgia, já estão pensando lá na frente. Já estão pensando em trabalhar, já estão pensando em fazer renda extra. Já estão pensando em ter a reflexologia como seu trabalho. Então, ansiedade e fibromialgia. Para a gente entender a fibromialgia, é necessário, para trabalhar a fundo essas questões, vamos pensar na ansiedade. Ansiedade é uma pessoa que ela vive pensando no passado, é uma pessoa que vive pensando muito no futuro. O que vocês acham? A pessoa, ela está muito no passado ou essa pessoa, ela está muito no futuro. Então, quem tem muita ansiedade é uma pessoa que está muito no futuro. Ansiedade igual futuro. Ansiedade é quando a minha cliente está muito no futuro. Se aproprie mais ainda desta frase. Eu vou me apropriar dela. Sabe? Já determina. A minha cliente está muito no futuro. Mas aí tem uma peculiaridade interessante. Aí que é a hora da gente se debruçar para realmente estudar o cliente e compreender mais. Porque fica uma coisa, do jeito que eu estudo as pessoas que sofrem com fibromialgia, fica um pouco de contrassenso. Olha o contrassenso aí, ó. Por quê? Porque quem tem fibromialgia, quem sofre com fibromialgia, Ela, normalmente, tá? É porque esta pessoa, ela não está muito no futuro. Ela está mais no passado do que no futuro. Por quê? A fibromialgia, ela foi desenvolvida. Ela foi gestada. Ela foi criada. Ela foi alimentada no passado. Ai, 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 professor, a aula vai ficar complexa. E para compreender fibromialgia, você precisa estudar. E eu estudo quem tem fibromialgia. Então, a fibromialgia, nossa cliente, ela está muito no passado. Nossa, mas a ansiedade é futuro. A ansiedade, ela acaba sendo desenvolvida num segundo momento. Se a ansiedade é gerada num segundo momento, Lembra do iceberg? Iceberg é um método que eu uso para que você possa... Para ficar fácil estudar o cliente. Então, na minha cabeça, já tem pelo menos dois icebergs. Como assim, professor? É. Na minha cabeça, tem o iceberg da ansiedade, que é o futuro. E tem o outro iceberg. Por quê? Porque a ansiedade, lembra que eu falei? A ansiedade, ela é gerada num segundo momento. Se ela é gerada num segundo momento, a ansiedade é um assunto a ser trabalhado. A ansiedade é um iceberg a ser estudado. Então, nós estamos aqui, ó. Ansiedade, tá? Ansiedade, ela é gerada num segundo momento. Se ela é gerada num segundo momento, anota aí, não adianta tratar da ansiedade. Se a ansiedade foi gerada num segundo momento, não adianta você tratar da ansiedade. Escutou? Escutou, né? Como que eu vou fazer então? Então, a ansiedade, ela não é a causa da fibromialgia. Por quê? Porque ela foi gerada num segundo momento. Ela não foi gerada em primeiro plano. Eu tenho que olhar o primeiro plano. O que é que aconteceu? Aí eu vou voltar na raiz da aula de hoje. Que foi o que eu perguntei no começo. Qual a dor que está linkada, que está ali bem paralela ali, ó. Quase que grudada com a fibromialgia. É o esporão de calcânio? É a dor de cabeça que está ali? É a ansiedade? A ansiedade a gente já falou um pouco. É a depressão que está ali linkada com a fibromialgia? Depressão que gerou fibromialgia? É o pânico que gerou fibromialgia? É a insegurança? O que você acha que é mais forte aqui? Para você, o que é mais forte? Que é um fator causal da fibromialgia. Entendeu? A gente precisa estudar o cliente para encontrar a informação que está oculta. Um pouco de tudo isso, sim. É um pouco de tudo isso. Mas tem algo. Tem algo que está ali, ó. Latente. Que está gerando tudo isso. Vamos colocar... Vamos fazer um iceberg da depressão? Hoje eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Ai, professor. O senhor falou que é simples. É sim. Mas hoje vai ter um nozinho. Vamos fazer um iceberg, né? Da depressão. Ai, professor. Que iceberg mais feio que o senhor fez, professor? Eu não estou fazendo um negócio bonito. Porque eu não sou desenhista. Aqui é esse iceberg que eu vou fazer da depressão. Opa. Da depressão. Tá bem? Vamos lá? Vamos escrever depressão aqui em cima. Depressão. Nós temos aqui duas coisas interessantes. Depressão é quem vive no passado ou é quem está muito no futuro? O que você acha? Então é uma pessoa que vive muito no passado. Agora é a hora do nozinho. Ai que é interessante a gente estudar mais a fundo o nosso cliente. O que o fato gerou? O aborto é um fato. Separação é um fato. Vida sentimental esquisita, né? É um fato. Suicídio é um fato. O luto é um fato. A falência da empresa é um fato. Uma decepção familiar é um fato. Uma desilusão, pode ser uma desilusão amorosa é um fato. Um infarto, doenças, doenças, é um fato. Podem ser o gerador da depressão. Então quando vocês estão de frente com um cliente que tem fibromialgia, é uma caixa, sabe? Uma caixa, muitas vezes lacradas, as sete chaves que você vai ter que ter a habilidade, discernimento, habilidade para extrair esta informação. Agora eu vou perguntar para você. Você acha fácil extrair esta informação do seu cliente? É fácil chegar nesta conversa com o seu cliente para ter dele estas informações? Se você adquirir a confiança, fica fácil. Se você adquirir a confiança do seu cliente. E como que faz para adquirir a confiança do seu cliente? Aí tem o método. Tem o estudo. Aprofundado. Por quê? A gente não conta os nossos segredos para todo mundo. Não é para todo mundo que a gente sai contando os nossos segredos, nossas particularidades, nossas questões pessoais. Eu, pelo menos, eu não conto minhas particularidades para todo mundo. Ou você conta suas particularidades, suas questões mais íntimas para todo mundo. Para a gente abordar o assunto emocional a fundo, a fundo, não pode ser de uma forma invasiva. Você não pode ser agressivo. Você não pode ser agressivo na sua conversa, tentando ficar cavocando informação do seu cliente. Porque, eventualmente, você cavoca e você encontra. E aí, quando você encontra algo, eventualmente, você não vai dar conta de cuidar daquele algo. Mas como que faz isso, então? Você vai conversando de leve, entregando resultado para o cliente. O cliente vai ficando mais confiante em você. As dores que o cliente tem já diminuem bastante. Na próxima sessão, a cliente chega mais receptiva sobre um determinado assunto que precisa ser trabalhado. Em que momento? A relação terapêutica vai amadurecendo. Ela vai amadurecendo, amadurecendo. Quando você tem um vínculo terapêutico com o seu cliente ou com a sua cliente, aí a sua cliente vai estar extremamente confiante em você. Então, confiança não se pede. Confiança não se pede. Você conquista a confiança. Não adianta você pedir a confiança. Confia em mim, eu sou joia. Professor Roberto está aqui. Confia no professor. Hum, não é assim. A confiança a gente conquista. Se você que está aí, está depositando alguma confiança em mim, é porque você viu alguma coisa em mim que te agradou. Alguma coisa que eu faço, te agradou e você está aqui. Então, se você está, é porque alguma coisa você confia no meu trabalho. E eu não peço a confiança para você. Não devo pedir. Você não pede confiança. Você faz. Você se entrega. E eu me entrego aos meus alunos. Eu me entrego para quem quer aprender. Se livrar das dores da fibromialgia. Eu me entrego para quem quer uma nova profissão. E eu entrego para vocês o meu conhecimento. Ok? Eu vou pedir licença que eu vou encerrar nosso bate-papo de hoje. Sucesso! Se você não me segue aqui, comece a seguir para que você possa ter muito conteúdo sobre fibromialgia, sobre dores, falar sobre a reflexologia codal, ensinar vocês e seguir em frente. Ser feliz naquilo que a gente faz. E eu desejo que você se apaixone também pela reflexologia e por tudo aquilo que ela pode nos proporcionar. E eu desejo que você se apaixone por causa do seu nome. Obrigado.